Eu não acredito que até que fim, hein, você vai me apresentar esse noivo. Ah, ele é um amor, você vai gostar. Não, imagina, porque... Ai! Desculpa! Você tá louco, cara? Olha o que você fez. O celular dela caiu. Amor? Oi, amor. Amor? Amiga, não, peraí. Peraí, peraí. Amiga, pelo amor de Deus. Olha só, olha a roupa que ele tá vestido de bicicleta, amiga, bicicleta. Amiga, você é linda, você é rica, você não precisa disso. Você tá louca, amiga. Amor, eu vim te trazer isso. Ah, peraí. Eu me recuso a ver isso, tá? Quando você terminar com ele, você me procura. Ai, amiga, vem cá. Tchau. Ah, não acredito. Tá vendo o que você fez? Desculpa, amor. Eu tava aqui concentrado na planta pra ela não cair na bicicleta, eu não vi vocês. Trouxe pra você. Ai, você estragou tudo, hein. Desculpa, pede desculpa a ela por mim, tá? Vamos embora. Você disse que gostava de rodas, gostou dessa? Espera um pouco, amor, tem alguma coisa travando a roda aqui. Deixa eu ver. Amor? Amor? Oi. Vamos? Vamos. Amor, eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que é chato, mas é que eu tô precisando mesmo, senão eu não pedia. Será que você teria 100 reais pra me arrumar, me emprestar? É que eu tô precisando comprar um remédio e eu não tenho no momento. Não, não tenho. Não tenho e eu acho que você tem que procurar se organizar mais financeiramente, cara. Cadê o dinheiro do final de semana que você trabalhou? Desculpa, amor. Dinheiro da entrega não deu pra nada. Aliás, não tinha muita entrega pra fazer esse fim de semana. Mas tudo bem. Desculpa. Só perguntei porque se você tivesse pra comprar um remédio... Vamos chegar aqui pra calçada? Olha só, a gente não tem nenhum carro. A gente tem que ficar andando com essa bicicleta pra subir pra baixo. Não aguento mais essa vida de pobre. Como é que você vai largar isso aí e vai comprar um carro pra gente passear? Por enquanto, o carro é caro, né? Não tá dando pra mim. Eu tô acabando de te pedir 100 reais emprestado pra comprar um remédio. Ah, então tá. Então vamos fazer o seguinte. Olha, eu não tenho 100 reais, eu também não tenho carro, você não tem carro. Eu não quero mais nada. Tá tudo terminado, tô cansada dessa vida de pobre. Fui. Amiga, se anima, vai. Olha, amiga, aquele cara não é pra você. Pelo amor de Deus, olha você, você é linda. Você merece um cara igual o que eu arrumei pra você sair hoje. Ele sim, é pra você. Vamos terminar essa make, olha só. Vamos pra cima, animada. Você vai ficar linda, maravilhosa. Ó, isso, olha que boneca, amiga. Você vai amar o boy que eu tô te apresentando. Você vai ver só. Só quero ver. Amiga, aproveita, tá? Nada de ficar pensando no seu ex, pelo amor de Deus. Olha lá, olha que gato, amiga. Chegou. Oi. Oi. Esses dias eu vi esse cara e achei que ele ia ficar aqui. Ah, mas ele é linda mesmo. Aproveita, amiga. E tem um carro. Pois é. E aí? Vai. Outra aí? Tô indo. Me deseja só um carro. Tchau, tchau. Aproveitem, cuida bem dela, tá? Pode deixar. Hum. Vai se livrar daquele traste. Dio. E aí? É verdade que você andava com... Seu namorado tinha um bicicleta, vocês ficavam andando pra baixo e pra cima? É verdade isso? É sério isso? Você tá me falando um negócio desse uma hora dessa? Qual o problema? O fern de perguntar? Você não tinha vergonha de estar andando com aquele pé rapado? Não, não tinha, não. Mas vamos falar da gente? Eu ou eu? Vamos sim. Tá gostando do carro? Comprei junto com esse telefone, de última geração. Baixei até um aplicativo, vou até te mostrar. Essa girada. O que é isso aqui? Não se liga nisso, não. Não é nada. O que você acha desse som aqui? Ai, cara. É um surdecedor isso. Para. Você saiu do manicômio hoje? Para, seu louco. O louco é você. Por que você tá gritando? Aliás, por que a gente não faz o que viemos fazer aqui? De verdade, hein? Não viemos fazer nada aqui. Me solta. Ridículo. Me solta. Não quero nada com você mais. Por que você acha que acabou de ligar pra polícia? Credo. É você que é louca. Que se dane. Fica com aquele pé rapado, então. Hum. Um choque. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, boa tarde, tudo bem? Posso ajudá-la? Nada não. Deixa pra ver. Vou abrir você de novo? Sou eu de novo, eu quero falar com o meu noivo. Hã? Noivo? Que noivo? Que isso? Sou. Você já arrumou outra namorada? Eu não sou namorada dele, eu só sou cuidadora dele. O que tá acontecendo aqui? Deixa ela entrar e converso com ela. É, eu explico pra ela o que tá acontecendo. Calma. Não precisa. Eu falo com a minha ex-noiva. Aquela que eu falo sempre pra você. Pode deixar. Calma. Oi. O que que tá acontecendo? Ah. Eu... O que que tá acontecendo? Tô doente. Eu... 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 Te contar. Você foi embora. Brava, lembra? Você ficou brava comigo. Sim. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Tem que ter um jeito. Eu vou te ajudar. A gente vai procurar todos os recursos. Não é. Só de você tá aqui, tá bom? Não tem mais jeito. O médico disse... Que... Não tem mais chance. É terminal. Sim, não. Sim, não. Só de você tá aqui já tá legal. Tá ajudando muito. Obrigado. Eu vou cuidar de você pro resto da minha vida, meu amor. Eu tô aqui. Pra sempre, agora, tá? Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa. Eu tô aqui. Das saudade de meu amor Eu já tô aqui com você... Tá bom... Mesmo com a gente tá aqui com a vagina. . Obrigado. Amor, você está recebendo muitas visitas hoje. Oi. Oi. Eu sinto muito. Obrigado. Cuida dela. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu sei. Amor, é muito especial para mim. Muito importante. Obrigado, viu? Amor. Amor. Eu estou aqui. Eu não me lembro de você até hoje. Eu estou aqui. Obrigado, meu amor. Obrigado, tá? Vou cuidar de mim. Ficar comigo. Fica mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Amor. Amor, fala comigo. Não vai embora agora. Fica mais um pouco de amor de pães. Meu Deus. Eu te quero pra... Eu sou filho. Não, 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 não. Fica aqui comigo. É, filha. E essa foi a história da sua mamãe com seu papai. Ele era maravilhoso. Ele era muito bom, sim. Muito, filho. Muito. Onde ele está? Ele está lá no céu, olhando pela gente. Dizia-se que os príncipes chegariam em lindos cavalos brancos, mas eles não andam só de cavalos. Podem ser em bicicletas, a pé, de ônibus, de moto, ou até mesmo em carrões. Porque o que faz os homens tornarem-se príncipes são seus corações, suas atitudes. Nunca foi e nunca será seu poder aquisitivo. Se você tem um príncipe, o valorize. Não é todo mundo que tem a sorte de encontrar um.